O caldo tem que ser perfeito, o caldo tem que ser super perfeito. Pista Ninja, equipe radical motoshow, mais de 5500 shows no Brasil. Pista liberada pra ele. Javio, Javio, Javio. Javio, Javio. Javio. Pode aplaudir, pode aplaudir. Vai contornando. Ele se é o hobby de atendida. Javio Mário, o controle. Javio Mário, o controle. Pode aplaudir, pode estar indo no lugar. O arônio! Filho de Carinhas! Filho de Carinhas! Olha a experiência! Olha como passa perto! Olha como passa perto! Olha o controle! Olha a rosa dianteia como está perto das fotos do piloto! Aplausos! Apalde forte aí! O piloto mais! E aí o grupo de mãos dadas aí mostra...